O SEI agora é 4.0. Na versão, várias ferramentas foram aprimoradas para facilitar o uso do sistema. Neste vídeo, você vai aprender a utilizar os recursos de pesquisa disponíveis. No SEI, as informações contidas nos dados cadastrais e no conteúdo de processos e documentos podem ser facilmente localizadas. E essa pesquisa pode ser feita de várias maneiras, simples, avançada ou dentro do processo. Para pesquisar dentro do processo, basta clicar sobre este ícone. Aqui você pode utilizar o campo de pesquisa livre e os filtros de seleção por tipo de documento e unidade geradora. Já a pesquisa simples é indicada para a busca de nomes, protocolos e números de processo de forma geral. Ao realizar a pesquisa, se o sistema localizar somente um resultado, será aberto automaticamente o documento que contém a informação buscada. Porém, se a pesquisa disponibilizar mais de um resultado, o usuário será direcionado para a tela de pesquisa avançada. Aqui é possível refinar a busca por meio do preenchimento de outros campos e uso de filtros. Para acessar a árvore de um processo, basta clicar sobre este ícone. E para visualizar somente o conteúdo de um documento específico, é só clicar no nome correspondente ao arquivo, descrito entre parênteses. Para otimizar a sua busca, o SEI possui a pesquisa avançada. A novidade é que agora, além de ser acessada pelo menu principal, a ferramenta é iniciada assim que o usuário clica sobre a lupa na caixa de pesquisa da tela principal. Automaticamente, você será direcionado para a tela de pesquisa, onde é possível realizar a combinação de vários filtros para reduzir o espaço amostral e se aproximar do resultado desejado. Com alguns campos preenchidos, é só clicar no botão Pesquisar. E não é só isso! No SEI 4.0, você pode salvar as pesquisas realizadas clicando aqui. Em seguida, é só digitar um nome e salvar. Para acessá-las, basta clicar em Minhas Pesquisas. Esse recurso possibilita a otimização do tempo de busca dos usuários que realizam pesquisas sistemáticas a partir de critérios padronizados. Aqui é possível alterar o nome da pesquisa salva ou efetuar a sua exclusão. E uma dica importante para alcançar resultados satisfatórios em sua busca, procure estabelecer uma estratégia de pesquisa. A combinação de campos-chave na pesquisa avançada é um bom caminho para a localização efetiva de informações. O SEI também permite a utilização do asterisco e de conectores em alguns campos de pesquisa com o objetivo de facilitar a localização de informações. Nessas caixas, identificadas por uma interrogação, podem ser inseridos partes de números, siglas, palavras ou expressões associados ao caractere asterisco. Você também pode usar outros três conectores em sua busca textual. O E para recuperar registros que contém todas as palavras. O O para obter resultados que contenham pelo menos uma das palavras buscadas. E o NÃO para localizar registros contendo a primeira, mas não a segunda palavra digitada. No SEI, a localização de informações está diretamente relacionada ao correto cadastramento de processos e documentos. Por isso, fique atento ao registrar dados no sistema e, sempre que possível, utilize recursos destinados ao reconhecimento de caracteres em documentos digitalizados. São cuidados simples que garantem o bom uso da ferramenta de pesquisa para todos os usuários. O SEI é gerenciado pela Secretaria de Documentação do STJ. O sistema e suas atualizações foram cedidos gratuitamente pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e está disponível a todos os usuários. O SEI pode ser acessado de qualquer navegador na intranet do STJ ou através do endereço sei.stj.jus.br. É o Tribunal da Cidadania, de mãos dadas com a tecnologia, promovendo eficiência administrativa e qualidade na prestação jurisdicional oferecida aos brasileiros.